Os alunos da AABB Comunidade participaram nesta quarta-feira de um plantio de mudas no canteiro central do Jardim Novo Araguaia. O projeto faz parte do Cidade Verde Florida Adote Uma Árvore e essas crianças voltarão mensalmente ao local para cuidar de sua árvore. É plausível esse projeto Cidade Verde Florida Adote Uma Árvore da Secretaria de Meio Ambiente e a gente não poderia deixar de fora nossas crianças do projeto AABB Comunidade, onde viemos aqui agora e plantamos centenas de árvores e saber que cada um deles aqui que plantou, eles sabem da importância do cuidar, da preservação e saber que tem um cidadão araguaense cuidando dessas árvores já plantadas no município. É mais uma ação aí do projeto Cidade Verde Florida Adote Uma Árvore. Juntamente, hoje foi privilegiada a turma da AABB Comunidade. Cada um plantou uma muda e falamos para eles a importância de respeitar o meio ambiente, de preservar o meio ambiente. No Jardim Novo Araguaia mesmo, eles vão vir toda uma vez por mês agoar as árvores que eles plantaram. Então foi mais uma ação do projeto Cidade Verde Florida Adote Uma Árvore.